Cara, tem uma frase que acho que dá pra você levar pra sua vida, que é de Shakespeare. Tudo está bem quando termina bem. Eu acho que é tipo não precisa surtar tanto. Tipo, vai ficar tudo bem no final. É mais ou menos isso, eu acho. Pelo menos foi a interpretação que eu tirei.